O Roberto gostaria que fosse uma caipirinha, mas se for É, dá mais uma sexta-feira Ali o Saulo Secoa passando instruções para Tamatonga Pai de Tamatonga que brilhou na WWE nos anos 80 Com parte dos Highlanders Diante dele, que segue como um dos super astros mais populares no nosso universo Vindo de Los Angeles e buscando lugar nas semifinais L.A. Knight Interessante, interessante o duelo aqui, o L.A. Knight Contra o Tamatonga, o Tamatonga é muito, mas muito violento O L.A. Knight tem uma certa técnica, não é dos super astros mais técnicos Mas tem muita velocidade, então vai ser um combate bastante rápido Marqueira de velocidade, os dois super astros A classificação está assim, teremos L.A. Knight contra Tamatonga, valendo o lugar nas semifinais Mais tarde, Randy Orton e Carmelo Reyes E a torcida E a torcida O Tamatonga está pegado, está equivocada Do lado de fora, a Seekit, a Elia Santos e os integrantes do Bloodline vão Se metendo no combate, é bom o Mr. Robson abrir bem os olhos Veio com tudo, hein? Veio com tudo Veio com tudo, L.A. Knight quer resolver rapidinho essa história É, mas já parte para um Slipper Hold, a resposta nessa gravata do Tamatonga Realmente na gravata, o Slipper Hold Paulada do L.A. Knight Está aí o Tangaloa Inclusive, formou duplo durante muito tempo com o Tamatonga no Japão Paulada, que lariante, o aplauso do solo se cor Você falava, Roberto, a explosão do Tamatonga É, são bastante parecidos nessa parte, né? Da velocidade da explosão São dois estilos parecidos, tanto o Tamatonga quanto o L.A. Knight Olha só, sentiu o perigo ali, o L.A. Knight rapidinho voltou para dentro do ringue Que velocidade, hein? Como dizem lá no interior, Roberto Rio que tem piranha, jacaré nada de costas Pezinho fora, já pulou dentro do ringue, né? Boa, boa, o L.A. Knight Vem para a avalanche, erro do Tamatonga Os eles se aproveitam, o L.A. Knight Momentos atrás, o pessoal começou a gritar o nome Queremos o Roman, queremos o Roman, Roman Reigns E o solo olhou atravessar, não gostou Que o nome de Roman Reigns estava sendo lembrado pelo nosso universo Mais um ataque, joelhada no rosto do Tamatonga Preocupado, o solo se coa Chamou o Tamaloa Os dois ameaçando invadir Mas o L.A. Knight tem que se concentrar no combate Fica aí batendo boca Pelas costas, o Tamatonga Erro do L.A. Knight Que velocidade Do Tamatonga Atira o L.A. Knight contra o poste Mr. Robson Vai ali conferir como está o L.A. Knight O Tamatonga recebe ordens, não dá trégua Parte pra cima Mais uma vez Glute! Langeca! Isso! O massacre em cima do L.A. Knight É mais que uma jogada É obra-prima Iluminado Sim, senhor Acabou de entrar É mais que um resultado É história São mais que craques São lendas É mais que futebol É o cálcio Sábado Uma da tarde Leche E Atalanta E às três e quarenta e cinco da tarde